Fala galera, nosso treino do CrossFit de sábado vai começar com aquecimento de 4 rounds Você vai fazer 30 segundos de skip em alto Terminei os 30 segundos de skip em alto, vou ficar 30 segundos de prancha baixa Terminei os 30 segundos de prancha baixa, eu vou levantar Vou ficar na posição de split land E vou realizar 30 segundos de movimentação Desço e subo, beleza? Obviamente você vai começar com uma das pernas esquerda Aí você vai invertendo, não, vai fazer no primeiro round só uma perna Direita ou esquerda, aí no próximo round você inverte Vai seguir a mesma sequência, skip em alto, vai fazer a prancha baixa de novo E aí você vai utilizar a outra perna para poder aquecer o split land, beleza? 4 roundzinhos, quando você terminar a gente vai para o nosso workout Nosso workout hoje tem 5 rounds por tempo Você que já está correndo, já está fazendo atividade ao ar livre Vai começar executando 400 metros de corrida, beleza? Se você estiver em casa, você vai fazer 20 burps Terminou os 400 metros de corrida ou os seus 20 burps Você vai pegar o seu objeto e vai fazer 30 movimentos de ground overhead Pode fazer um snatch direto para cima da cabeça Ou se tiver muito alta carga, faz um clean e um jerk Tranquilo? Fez 30 movimentos, você vai fazer 30 movimentos de agachamento Saltando o seu objeto lateralmente Olha só, agachei, salto para o outro lado Tranquilo? Então, o seu round são 400 metros de corrida ou 20 burps 30 movimentos de ground overhead 30 movimentos de agachamento saltando o seu objeto Beleza? 5 roundzinhos por tempo Use o tempo que você precisar Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda para a gente Valeu! Tchau!